A mosca doméstica é uma das espécies não picadora, provida de tromba mole. Os ovos são brancos e ovoides, com uma das extremidades mais largas medindo cerca de 1 milímetro de comprimento. Cada fêmea coloca por volta de 120 a 150 ovos de cada vez, sendo depositados em substâncias orgânicas como lixo, esterco ou qualquer outro tipo de matéria orgânica em decomposição. Os ovos demoram geralmente de 8 a 24 horas para sua exclusão das lavas, dependendo da temperatura. As lavas recém-eclodidas são brancas e muito ativas e passam por 3 estágios de desenvolvimento. É uma fase larval que a mosca cresce. Assim, o tamanho da mosca adulta depende do tamanho máximo que a larva alcançar. Amém. Amém.